Olha aqui pra vocês, mostrar pra vocês aqui a situação aqui, vendo? Chovendo bastante e as pitaia ali, as flores que abriu a noite, tá coberta ali, mas agora eu tive que correr aqui e fiz a improvisei isso aqui, ó. Vendo? Saquinho plástico aqui, ó. Aí, ó. Elas vão abrir essa noite. Aí, essa noite ela abre. Então, aí, o que eu tenho que fazer? Eu tô cobrindo elas aqui pra ver se eu não perco, né? Aqui, ó. Tô com a sombrinha aqui. Então, eu quero mostrar pra vocês que se não fizer a cobertura, essa chuva aí, pode atrapalhar tudo isso aí, ó. Nós temos aqui essas aqui, ó. Tem mais aqui em cima. As pitaia já no ponto de abrir a flor. Aí, eu corri aqui na chácara pra poder cobrir elas aqui, ó. Venta lá. Toda essa aqui, ó. Tudo coberto com saquinho plástico. Eu cheguei aqui, a chuva começou e elas estão preparadas pra abrir essa noite aí. E aí, o que acontece? Eu não tinha copinho e nem deu tempo de eu estar cortando pra Rafa... Rafa pete. Então, o que eu fiz? Eu falei, não. Vou cobrir com saquinho, que eu até já vi a pessoa falar que dá certo. Tá aí, aquela da noite lá que abriu, já foi polinizada. Essa também já foi, né? Aquela terceira ali também já foi polinizada. Então, eu tô protegendo elas pra não pegar chuva. E essas aqui, tá pra abrir a noite. Então, vamos torcer pra que a noite, essa chuva passa, melhora. Pra ela abrir, eu venho polinizar aí e proteger também. Então, aí pode-se fazer isso aí também. Com saquinho plástico, dá um jeito de proteger a planta, ao fruto, né? Então, vamos lá. Tá aí, ó. Então, tem toda essa remessa aqui pra sair. E eu quero ver se não perco os meus frutos aqui, ó. Então, tá tudo aqui, tudo protegido aqui. E a chuva caindo. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Né? Olha que maravilha. As pitaia pra abrir e a chuva caindo. Coisa linda. Beleza. Então, é isso aí, né? Vamos enfrentando aqui. E vamos torcer, né? Pedir a Deus pra que dê tudo certinho. Bom, Deus abençoe todos vocês aí.